Música Meu nome é Bethânia, eu sou brasileira de Belo Horizonte. Estar aqui é uma coisa que não dá para descrever, é realmente maravilhoso. E os ensinamentos que são passados pelo professor Vitoucas, eles nos tocam profundamente com a sua simplicidade, com a sua maneira muito intensa de explicar para a gente tudo o que é a homeopatia. Nessa uma semana que eu estive aqui, eu senti como é importante para todos nós aproveitarmos essa oportunidade. E eu me sinto muito privilegiada de poder ter recebido aulas do professor Vitoucas e do Jorge Carlos, que são pessoas que dedicaram a vida para o estudo da homeopatia. E não tem como descrever a intensidade de tudo isso que temos vivido aqui. Não dá para mensurar a grandeza dos ensinamentos. E eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui compartilhando de toda essa magnífica luz que a gente tem recebido. Cada um de nós somos uma gota e cada gota faz a sua diferença. Todos juntos podemos fazer melhor, porque eu acredito que semelhante atrai semelhante. Então, a gente tem muito o que fazer pela homeopatia. E a academia, os ensinamentos aqui da Academia Internacional, seguem Samuel Hahnemann simpiamente. É uma homeopatia clássica. Jorge Vitoucas nos passa isso com muito louvor. Estou muito agradecida por ter tido essa oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço a família, agradeço a cada um dos que vieram comigo, porque nos estão nos ajudando a realizar um sonho, de ter esse maravilhoso, intenso e indescritível ensinamento do professor Vitoucas. E eu espero que, através do e-learning, todo mundo possa receber esse ensinamento em suas casas. Porque realmente é de grande, grande importância. Porque essa homeopatia, a homeopatia clássica, ela não pode parar. Porque essa é uma ciência, a ciência da arte de curar. E é para ela que eu agora vou me dedicar. Agradeço a todos, agradeço a academia por ter recebido esse grupo, por ter me recebido de braços abertos. E pela oportunidade de poder levar para o Brasil tudo isso que a gente tem vivido aqui. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse um dia vir aqui. Muito obrigada. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto